E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra. Galera, é o seguinte, tu com a garganta prejudicada, entendeu? Então, se eu tiver um pouco devagar aí nos vídeos, aí vocês sabem porquê, né? Minha voz é diferente aí, que tá zoadona mesmo, garganta inflamada, vocês sabem como é que funciona, né? É carne de pescoço mesmo, mas então galera, tô aqui, vou fazer uma parada aqui que eu não vi ninguém fazendo ainda, eu vou invadir esse navio aqui, abandonado aqui, naufragado, e vamos ver aqui que é uma surpresinha que eu tenho pra você, beleza? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que tá chegando no canal agora, se inscrever, deixar o like, marcar o sininho e... Você que já é inscrito, né? Dá o like, beleza? Então é aquela parada, quem der like vai conseguir peça de moto, beleza? Deixa o like aí, deixa no comentário se tu conseguiu peça de moto ou não, beleza? Vocês vão entrar aqui, vocês vão ver qual é a surpresa aqui na parada aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, que eu vou botar logo um... Uma parada aqui, um reforço irado aqui, um reforço top demais aqui pra gente aqui, ó. Vamos ver como é que funciona, galera, como é que funciona, ó. Já vou clicar aqui, ó, galera, ó. Vou botar aqui, ó, vamos usar aqui um... Um zumbi aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, se ele vem aqui e pega o cara aqui, ó. Vamos ver. Pega lá. Rebenta, rebenta, ó. Rebenta o zumbi aí, parceiro. Show. Galera, ele mata o zumbi. Ele mata o zumbi sozinho. Sozinho ele matou o zumbi porque o camarada lá não dá dano, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele pega aquele zumbi ali, ó. Vai. Ó, vamos ver se ele pega esse zumbi aí. Protege aí, pede. Olha, galera. Moleque, o bagulho é mito, cara. O bagulho é mito. Show. E cai de joelho. Eu não vou matar nenhum zumbi aqui. Ele vai matar todos, galera. Ele vai matar todos. Vamos lá. Vamos atrair aqui, ó. Beleza. Show. Atraiu aqui. Acho que eu vou colocar mais um pra ajudar, galera. Vou colocar mais... Não, não vou colocar mais um, não. Vou deixar ele ali mesmo, sapecar tudo ali que tem direito. Não, vou colocar mais um aqui pra ficar bonito, né, galera. Vamos colocar mais um aqui pra ficar top. Pra agressão ficar dupla aí. Hi, 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 moleque. Aí sim, galera. Aí sim, ó. Vamos lá. Vamos lá ver os dois. Pega os dois. Pega, pega, pega ele. Sapeca ele, galera. Sapeca ele a porrada comendo entre o zumbi ali. Rapaz, já caiu um ali, ó. Já caiu. Beleza. Show. Caiu outro. Caiu. Sem tomar dano, galera. Sem tomar dano. Olha isso. Vamos lá. Vamos ver esses zumbis aí, ó. Vem um aí, ó. Vamos deixar, vamos deixar. Não vai nem chegar perto da gente aqui, ó. Já começou o porradeiro ali, ó. Já começou o porradeiro ali. E eles caem de joelhinho, galera. Eles caem de joelhinho. Já matou eles aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Rebenta aí, rebenta. Ele cai na porrada. Galera, os zumbis não batem nele, galera. Os zumbis não batem nele. Então fica fácil, galera, ó. Fica top aí, ó. Pega eles aí. Mata eles aí, pô. Estão mostrando aí os zumbis? Ah. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Show. Ó. Perto da água aqui, galera. Perto da água. Caraca, rapaz. Tá difícil de derrubar eles? Cadê? Bate neles aí, parceiro. Show. Caiu aí, ó. Caiu. Beleza. Tá até dropando as paradinhas aqui. Depois a gente vê. Vamos lá, galera. Vamos lá em cima, lá. Tem mais zumbis pra cá? Acho que tem. Tem mais zumbis pra cá, hein, galera. Tem mais zumbis pra cá? Tem não. Ué? Já limpamos tudo aqui, rapaz. Os bichinhos é carne de pescoço, hein? Bate com violência mesmo. Vamos lá, vamos com tudo aqui. Gastei ali, né, galera? Vamos ver se... Se eles vêm junto com a gente aqui, ó. Esse aqui dropou o quê? Dropou uma besteirinha aqui. Vamos ver aí, ó. Vamos ver. Vamos botar pra abrir aqui, galera. Pera aí. Você está debaixo do... Eu tô debaixo? Pera aí. Sai daí debaixo aí, parceiro. Botou pra abrir aí. Aí não. Aí tá de sacanagem aqui, filho, cara. Tá de sacanagem. Não vem mais. Só um baú só, cara. Impressionante isso. Bom, o que que acontece se a gente pegar o capitão? Não pega o capitão, né, galera? Não pega o capitão. Tem um camarada ali. Beleza, show. Olha isso. A destruição aí. Maneiro, galera. Maneiro. Eles batem ali. Bem devagarinho, mas bate. Então vamos botar um dirigir aqui. Eu sei que os bichinhos não vão vir com a gente. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos dar uma farmada, né, galera? Vamos dar uma farmada que a gente precisa pôr. Toma com nossas paradinhas ali. Vamos na pedreira nível 3. Vamos na pedreira. Tá mais perto do que a floresta. Vamos botar um correio aqui, galera. Vamos botar um correio aqui porque a gente precisa gastar nossa energia aqui. Vamos que vamos, galera. Deixa no comentário o que vocês acharam aí da nossa armadilha de zumbi aí. Detonou geral aí no... Na para... Opa, tem um... Ah, não. É o do... Contrabandista, né, galera? Contrabandista. Beleza, show. Vamos lá. Eu sei que tinha outro eventozinho ali pra gente ali. Vamos colocar um entrar aqui e vamos com tudo. Ele era pra vir com a gente, né? Chegar na garupa, né? Os dois. Um vem no guidom, outro vem atrás na garupa. Pô, ia ser top demais, cara. Essa é top demais. Mas o jogo só permite aquilo ali. Você gasta ponto. Ah, caraca. Gasta 500, né? Gasta 500. Eu vou ter que fazer essa parada aí. Mas beleza, vamos lá. Vamos no miudinho aqui, ó, galera. Que é o nosso espadão aqui. Boladão. Beleza. Comida. Comida é sempre bom, galera. Aquela estratégia que eu falei pra vocês aqui. Tem que ir no miudinho aqui. É, moleque. Já vem ele aqui, ó. Show. Isso aí, ó. Uma, duas, três. Rapidão. Vamos dar terceiro aqui. Aqui não vai dar tempo dele pegar. Show. Pegamos o dentinho dele aí. Tá maneiro, tá maneiro. Vamos lá. Vamos com tudo, hein, galera. Vamos com tudo. Beleza. Vou tocar a pá aqui. Eu pensei que eu tinha esquecido a pá. Pensei que eu tinha esquecido a pá. Galera, deixa o like aí. Compartilha o vídeo com amigos de vocês. Valeu? Se inscreve no canal se não for inscrito. Dá essa moral pro Tubarão aí. Tubarão tá feliz. Tubarão tá feliz. Tubarão fica mais feliz aí com a ajuda de vocês. Beleza? Vamos lá. Esse verdinho aqui tá vendo carne de pescoço aqui. Show. Uma, duas. Demola aqui, ó. Três. Já era. Capotou. Porque eles tem pra gente corda. Brincadeira não, parceiro. Eu não quero corda. O que eu quero é as paradas do evento aí, ó. Show. Beleza. Show. Corre. Rapaz. Beleza. Deu ruim aqui, ó. Quando vem os dois assim é carne de pescoço, galera. Quando vem os dois assim é carne de pescoço. Mas até que se saímos bem. Até que se saímos bem aqui, ó. Vamos comer a parada. Poxa, meio gordão, cara. Não acredito que eu chamei o gordão. Gordão, agora com esses verdinhos aí vindo logo de cara aqui é complicado, cara. Vamos lá. Vamos lá. Nossa espada já tá indo pro Belelé, ó, hein. Nossa espada já tá indo pro Belelé. Show. Tá bonito aí, ó. Vamos comer uma paradinha aqui. Vamos comer essas frutinhas aqui. Vai ficar full logo, ó. Rapidão. Tem que comer rápido, né, galera. Porque já viu, né. Que você fica um pouquinho ali. Os palhaços vem te atacar aí, vem te detonar. Vamos lá. Tomara que não venha o big, né, cara. Tomara que não venha o big aí. A gente não perdeu nossa mochilinha aqui. Vamos lá. Ih, moleque. Aí sim. Já demos uma volta rápido, né, cara. Que isso. Top demais, top demais. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Vamos com tudo que vai ser a série dos... Vai ser a série dos zumbis, hein, galera. Vai ser a série dos zumbis. Hoje vai ser a série da armadilha dos zumbis, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo aí. Galera, quem tiver aí um mito ou verdade aí, pode me chamar, valeu. Manda a mensagem pra mim lá no e-mail que tá na descrição aí. Que eu vou dar uma estudada aí. Se for legal, eu trago, hein. Porque eu senti que a galera curte essas paradas aí. Mito ou verdade aí. Sempre bomba os vídeos. Fica top, né, galera. Olha aí. Sacana, rapaz. Sacana. Pega ele ali, ó. Beleza. Mais um eu vou comer. Ele tira 10 aqui, ó. Vamos lá. Vamos comer aqui, ó. Show. Na hora que eu comi, eu peguei as paradas todas dele ali. Beleza. Não. Só as paradas aqui. Joga pra cá. Vamos jogar essa parada pra cá. Beleza. Show. Tá bonito aí. Eu peguei a ferramenta dele. Peguei, rapaz. O racha-cook é lindo, mano. Já já vou trocar aqui o facol aqui pelo racha-cook, hein, galera. Moleque. Vamos rachar geral no meio. Vamos lá. Ih, rapaz. Foi muito pra meiuca ali, ó. Cheiro de beleza. Pega fruta aí. Show de bola. Vamos lá. Beleza. O que que acontece aqui? Eu vou começar a partir pra meiuca ali, galera. Repara não, galera. Tô zoadão aqui. A garganta tá inflamada aí. Tô tomando xarope aí pra poder dar uma moral aí, galera. Que porra. Tava quase não gravando vídeo, cara. Tava quase não gravando vídeo hoje pra vocês. Mas nós vamos lá que nós... Nós aqui é carne de pescoço mesmo. Ó, tá vindo um bútil. Tá vindo um verdinho pra cá, ó. Show. Pegou a gente, cara. Dei mole aqui, hein, galera. Vamos lá. Beleza. Show. Escapuliu o dedo aqui do controle aqui. Vamos tirar esse cartãozinho. Vamos tirar essa corda aqui, galera. Na verdade, tinha que botar a mochila aqui, beleza. Botar o relógio, né? Relógio não é relógio, né? Chegar como? Boladão, bonitão. Podia ter zumbi mulher aqui também, né, galera? O que vocês acham aí? Deixa no comentário o que vocês acham aí. De repente poderia vir um zumbi mulher aí. Ih, rapaz. Vem cartão, vem pano, vem tudo mais. O mais importante aqui vem pouco, hein, galera. O mais importante aqui vem pouco. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos trocar logo o rachacuca aqui, galera. E vamos invadir aqui pela meiuca aqui no sapatinho. Vamos pegar os bichinhos tudo por trás. Vamos lá, ó. Já tem aqui um aqui por trás. A gente vai arrancar o cucurucu dele, hein, galera. Vamos lá. É aquele grandão lá, beleza. Show. Boa. Chamei os dois, cara. Chamei os... Chamei, na verdade, os três, galera. Chamei os três, beleza. Show. Boa. Ih, moleque. Pula. Boa. Arranquei aquele grandão ali no meio ali. Arranquei o outro também no meio. Show. Isso aí. Agora ficou eu e o grandão aqui, beleza. Ah, moleque. Aí sim. Ô, dei mole aqui, galera. Dei mole aqui. Errei. Mas parte tudo ali no meio. Vamos comer umas paradinhas logo aqui pra gente ficar full logo. Isso. Isso aí. Isso aí. Daqui a hora a gente cata os recursos deles aí. Beleza. Tá bonito aqui. Rapaz, aquele grandão ali dropou. Bonito, hein, galera. Tá bonito aqui, hein, galera. Cadê? Vamos ver o que esse camarada tem aqui. Esse camarada não quer essa parada. Eu não quero mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nosso objetivo aqui é esse aqui. Tomo 100% aqui de vida aqui. Vamos com tudo, galera. Tem uma caixotinha ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar paradinha. Uma coisa boa aí pra gente aí. Vamos ver o que vem. Sempre vem água, galera. Sempre vem água. Vamos usar água aqui. E vamos continuar nosso objetivo aqui, hein, galera. Vamos continuar nosso objetivo aqui. Beleza. Vamos abaixadinha aqui, ó. Pegar esse aqui. Ah, ele viu a gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Partilha ali em dois ali. Vou comer ali pra ficar full. Beleza. Tem uma paradinha aqui. Cadê? Outro baú, hein, galera. Outro baú aqui. Ih, mete o pé. Mete o pé. Show. Mais uma aqui. A gente parte ele. Quando afunda, se eu me amarro, galera. Quando afundo, candanga assim, é top demais, cara. Top demais mesmo. Vamos lá. Vamos dar uma farmadinha aí. Beleza. Rapaz, não veio nada de interessante aqui, cara. Mas vamos lá. Vamos desistir, não, galera. Vamos desistir, não. Vamos de ponta a ponta aqui, que aqui a gente é insanidade, hein, galera. Já chegamos aqui na ponta aqui? Chegamos nada, rapaz. Cara, essa parada aqui que me deixa intrigado, cara. Às vezes a gente erra o caminho ali. Vamos abaixar daqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uma parada boa aqui? Vamos lá. Tem um baúzinho ali. Show. Vamos pegar aqui, hein, galera. Vamos pegar aqui. Depois a gente parte pra meiuca lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem aí. Cadê a estopa? Essa parada aqui é top, hein, galera. Com essa parada aqui, eu vou botar no lugar dessa bota aqui, beleza? Vamos pegar esse candanga aqui por trás, aqui. Sapecar ele. Show. Boa. Capotou de cara no chão. Não brodouro por nada, galera. Não brodouro por nada. Vamos lá. Pegar o outro aqui. É, galera. Não tá muito bom de recurso aqui, não, hein? Sei não, hein? Viu onde foi parar a cabeça do palhaço, malandro? Servir? Que isso, cara? Vamos lá. Beleza. Show de bola aqui, ó. Que a gente vai fazer direto aqui. Galera, eu achei uma... Pô, tá estranho, galera. Pô, o evento tá acabando já? Ou já acabou o evento? Por que não vem, cara? Os bichos pra gente pegar aqui, ó. Tem ali, ó. Tem ali. É que o mapa é grande, galera. O mapa é grande, ó. Tá vendo aí, ó? Vou pegar esse palhaço aí por trás ali. Show. Veio outro ali, ó. Mas é caixote, galera. Caraca. Caraca, galera. Nem consegui rir. Eu tô conseguindo. O garganta tá... Explodindo aqui, cara. Vocês viram aquilo? A cambalhota que deu. Beleza. Show. Tem outra parada. Depois a gente pega as paradas aqui, galera. Depois eu pego essa... Vamos botar aqui no lugar aqui do colete aqui. Beleza. Tá comido aqui, galera. Depois eu como. Vamos ver aqui. Vamos, 28. Eu vou comer logo ela agora. Comi as duas. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Beleza aqui. Vamos direto até o final lá. Ó, tem um zambi ali. Tem um zambi ali. Vamos pegar logo ele. Beleza. Espaço tá limpo aqui. Opa, veio um dente, né? Até que enfim, hein, galera. Até que enfim. Pô, deixa no comentário se vocês estão achando aí a tumba aí. Porque não tá vindo pra mim não, galera. Não sei o que tá acontecendo não. Não tá vindo pra mim não aí. Mas tem zumbi espalhado aqui pra caraca, cara. Tem zumbi espalhadão aqui. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos lá. De ponta a ponta aqui pela meiuca aqui. Vai que pita alguma coisa aí. Beleza. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui pra cima aqui. Beleza. Aqui eu já abri. Vamos lá. Vamos com tudo. É, moleque. Aí sim. Aí sim. Aí, ó. Peguei geral aqui. Já era. É, galera. Não veio nada pra gente não. Valeu? Vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da ideia que eu dei aí. Invadindo com... Invadindo com... Com essa armadilha de zumbi espalhada aí. Valeu? Eu espero que tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Foi. Foi.